Já começou o show Boa tarde minha fortaleza querida, boa tarde meu Brasil Começa agora pela nossa TV Metrópole, canal 16, o show do Tato Júnior O programa da família cearense E para começar o nosso show, vamos receber os nossos convidados Meu amigo Valdo Ponsidonio, venha Valdo Ponsidonio para a nossa bancada querido Bem-vindo É, meu amigo Júlio Saraiva, venha meu amigo Júlio Saraiva para a nossa bancada Bem-vindo querido É hora de sorrir, é hora de cantar O programa da família cearense Doutora Gina Ponsidonio, venha doutora Gina Ponsidonio Bem-vinda Meu amigo Costa Brasil, venha Costa Brasil Bem-vindo querido É isso Meu amigo Dr. Aurino Gueira Nosso Aurino Gueira Bem-vindo querido Bem-vindo Bem-vindo Agora vamos receber o meu amigo homem de rádio e da televisão Meu amigo Ponsidonio Peixoto Bem-vindo Bem-vindo meu amigo Ponsidonio Peixoto Oi demais, hoje está bacana o nosso carnaval É o nosso programa de carnaval família cearense Tem mais convidados Tem a nossa amiga Rosângela Mendes Venha Rosângela Mendes Bem-vinda querida Olha, hoje é o nosso programa de carnaval É, temos aqui Martin Show que já está aqui no palco com a gente Temos aqui também Silvana Ellen Tem a minha banda Flash Music Temos André Leone Nonato do Cavaquini E muito mais atrações para você Família cearense Quero ver todo mundo animado Eita, é carnaval Hoje eu vou passar aqui com o meu bloco Vamos lá Olha lá, Maio Martin Show, é com você meu irmão Show do Tatu Júlio As águas vão rolar Garrafa cheia e eu não quero ver sobrar Eu passo a mão no saca, 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 rolha E bebo até Minha folga, as águas vão rolar Garrafa cheia e eu não quero ver sobrar Eu passo a mão no saca, 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 rolha E bebo até Minha folga se abuliza Por isso eu me prender E na última hora de cantar Eu passo a mão no saca, 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 rolha E bebo até Minha folga, as águas vão rolar Garrafa cheia e eu não quero ver sobrar Eu passo a mão no saca, 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 rolha E bebo até Minha folga Minha folga, as águas vão rolar Garrafa cheia e eu não quero ver sobrar Eu passo a mão no saca, 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 rolha E bebo até Minha folga, as águas vão rolar Garrafa cheia e eu não quero ver sobrar Eu passo a mão no saca, 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 rolha E bebo até Minha folga se é a polícia Por isso eu me prender E na última hora de cantar Eu passo a mão no saca, saca, rolha E bebo até Minha folga Show do Tato Jornal Para a luz da guitarra, para o gigante do forró Basta um show É bom demais, é bom demais Bola mais uma, bola mais uma Carnaval 2019 Show do Tato Jornal Daí Eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faça assim comigo não Você tem Você tem Que me dar seu coração Daí Eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faça assim comigo não Você tem Você tem Que me dar seu coração E essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudassem Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Daí Eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faça assim comigo não Você tem Você tem Você tem Que me dar seu coração Daí Eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faça assim comigo não Oh meu bem, não faça assim comigo não Você tem Você tem Que me dar seu coração E essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Bora pipoca Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Show do Tato Júnior Show do Tato Júnior Show do Tato Júnior Carnaval 2019 É bom demais Vamos para pipoca É o Mela Mela, vai ser lá no Capuã Mela Mela, domingo em segunda Lá no Barra Socorro Vai ter Marton Show lá Votando pra gerar Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique E água vem do Ribeirão Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique Cachaça vem do Alambique Cachaça vem do Alambique E água vem do Ribeirão Pode me faltar tudo na vida Arroz, feijão e pão Pode me faltar manteiga Tudo isso não mais falta não Pode me faltar o amor Aí é que eu acho graça Aí é que eu acho graça Eu não quero que me falte Nada, nada da cachaça Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique E água vem do Ribeirão Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique E água vem do Ribeirão Pode me faltar tudo na vida Arroz, feijão e pão Pode me faltar manteiga Mas tudo isso não mais falta não Pode me faltar o amor Aí é que eu acho graça Eu não quero que me falte A danada da cachaça Fala gigante do forró Esse é o caba do teclado Fala Lúcio da guitarra Esse é o Marton Show Aí Marton Show no nosso programa de carnaval Que maravilha Eita É isso aí O carnaval da família cearense Meu amigo Valdo Pocidonio Como é que tá aí de carnaval Valdo Pocidonio Eita Tato Júnior Boa tarde meu amigo Boa tarde Tato, boa tarde a todos Olha a gente nessa tarde de domingo aqui Botando quente com esse carnaval Pra família cearense Que maravilha Valdo Pocidonio Tato, poderíamos estar na praia nesse momento Mas estamos aqui É, mas nós estamos aqui Almoçando com a família cearense E curtindo o nosso carnaval Com certeza Tato Tato, quero aproveitar E pedir a todos os telespectadores Pra ficar ligado na nova programação da TV Metrópole Agora a partir do dia 9 No dia 9 estarei estreando o programa Pai D'Égua Maravilha Na segunda-feira tá estreando nosso amigo Auri Nogueira Que tá aqui presente da bancada Com o programa do Auri todos os dias De segunda a sexta-feira E não vai falar mais Mas de segunda a sexta-feira Segunda a sexta-feira Nove e meia da noite E o Pocidonio Júnior Com o programa Papo no Estúdio E o grande Tadeu Nascimento Tato Que maravilha É um motivo de alegria muito grande estar com vocês aqui Participando desse momento festivo Carnaval É só alegria Sucesso total Maravilha E reforçando aqui o que o nosso amigo Valder falou Nós estaremos estreando no dia 9 de março É o programa do Auri É um talk show É só alegria É onde a gente vai ter a oportunidade de trazer Muitas pessoas formadoras de opinião Pra vir participar aqui do programa Pra transmitir Assim de uma forma bem autêntica e bem descontraída As suas experiências e as suas alegrias aí Para o nosso público Para essas pessoas maravilhosas Que estão nos assistindo sempre aqui Através da TV Metrópole Maravilha Meu querido Auri Nogueira Eu lhe desejo muito sucesso aqui na TV Metrópole Ok? É isso aí meu irmão Muito obrigado Sucesso Daqui a pouquinho a gente volta Daqui a pouquinho Auri Nogueira vai dançar um carnavalzinho Aqui com a minha dançarina Que maravilha Olha gente Aqui o show não para continua E hoje é carnaval Olha HS Bateria É onde você encontra a sua Moura mais perto de você Entrega em toda Fortaleza E região metropolitana Fica na Avenida Clodofredo Marcel 5959 Telefone 34670129 Meu amigo Hermínio Santiago Vai Marton Show Vamos de carnaval Marton Show Vamos lá Eita Segura aí Show do Tato Juro Show do Tato Juro Show do Tato Juro Olha a cabeleira do Zezé Será se ele é? Será se ele é? Olha a cabeleira do Zezé Será se ele é? Será se ele é? Será que ele é Mossa Nova? Será que ele é Malmé? Parece que é transviado Mas isso eu não sei se ele é Corta o cabelo dele, corta o cabelo dele Corta o cabelo dele, corta o cabelo dele Olha a cabeleira do Zezé Será se ele é, será se ele é Olha a cabeleira do Zezé Será se ele é, será se ele é Será que ele é Mossa Nova? Será que ele é Malmé? Parece que é transviado Mas isso eu não sei se ele é Corta o cabelo dele, corta o cabelo dele Corta o cabelo dele, corta o cabelo dele Olha a cabeleira do Zezé Será se ele é, será se ele é Olha a cabeleira do Zezé Será se ele é, será se ele é Mola gigante! Manda abração pra toda galera de calcaia Pode mais, o amigo Giovanni Vai meu amigo Pedrão Isso é moral Olha a cabeleira do Zezé Será se ele é, será se ele é Olha a cabeleira do Zezé Será se ele é, será que ele é, será que ele é Ah, não acredito Será que ele é Mossa Nova? Será que ele é Malmé? Parece que é transviado Mas isso eu não sei se ele é Corta o cabelo dele, corta o cabelo dele Corta o cabelo dele Oh, dininho, dininho lindo, cabelo dele Bola gigante do forró Bola, Lúcio da guitarra Isso é Martão Show É ritmo de carnaval 2, 2, 2, 9 Desproca pra show do Tato Júnior Bola gigante Bora mais um Ei, você aí Me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Ei, você aí Me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Não vai dar Não vai dar não Você vai ver A grande confusão Que eu vou fazer Bora, tô indo brega Me dá, me dá, me dá Me dá o dinheiro aí Ei, você aí Me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Ei, você aí Me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí Não vai dar Não vai dar não Você vai ver A grande confusão Que eu vou fazer Beber até cair Me dá, me dá, me dá Me dá o dinheiro aí Aí meu amigo, Marton Show, maravilha, opa Vamos aí Marton Show, olha Marton Show Dá pra cantar Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Rapaz, a gente pode improvisar aqui, viu? Improvisar aí? Deixa eu desenrolar aí, papai Deixa só Cidade Maravilhosa? É, vamos fazer agora Vamos lá um pouquinho de Cidade Maravilhosa, vamos aí Boa tarde, minha fortaleza querida Estamos em ritmo de carnaval Maravilha Olha aí, maestro, dá só uma pausazinha aí, maestro Só uma pausazinha, só uma pausazinha aí, maestro Olha, gente, estamos aqui com o nosso programa O programa da família cearense Hoje, domingo de carnaval Todo mundo aí nas praias, a gente aqui fazendo trabalho pra vocês Pra família cearense Barraca Chico do Caranguejo A melhor barraca do Cumbuco Onde você encontra mariscos e peixes da melhor qualidade Ambiente confortável Onde sua família Onde sua família se delícia com os melhores peixes, né? Tem duas piscinas naturais Coisa belíssima Lazer para toda a família Sua casa fora de casa Contato, telefone 987-87-156 Meu amigo Liano, passe na barraca Chico do Caranguejo Mas o show não para, continua Deixa eu falar com outro convidado Deixa eu falar com a doutora Gina Pocidonio Boa tarde, doutora Gina Pocidonio Feliz nessa tarde de domingo Tarde de carnaval Muito feliz, muito boa tarde Está novamente aqui nesse programa maravilhoso Maravilha É o show da família Realmente é um show Hoje, domingo Todas as famílias com certeza aí Curtindo esse programa Maravilha, doutora Vamos mandar um abraço pra cidade de Paracuru O pessoal curtindo lá na praia nesse momento Praia Lotada, Aracati Camusim Praia de Camusim O pessoal tá ligando lá de Camusim Carnaval maravilhoso Boa tarde pra cidade de Camusim Pra todo nosso Ceará Curtindo o nosso carnaval Olha, Júlio Saraiva Boa tarde, Júlio Saraiva Boa tarde a todos Aproveitando aqui a oportunidade Parabenizar a direção da TV Metrópole Parabenizando também você Lá fora tá bombando teu programa Parabéns à diretora Helena Vilar Parabéns e feliz carnaval A todas as famílias cearense Muito bom lhe receber aqui Júlio Saraiva Meu amigo Porcidônio Peixoto Você meu amigo de fé Meu irmão Camarada Boa tarde Aí o homem do rádio e da televisão Porcidônio Peixoto Boa tarde Você brincou tanto ontem em Paracuru Que tá rouco Olha aí Pois é Olha a prova do carnaval aí Meu amigo Porcidônio Peixoto Passou a noite toda brincando Dançando lá em Paracuru Tá bicho Tá rouco hein bichão É mas Dê o seu voto para o nosso telespectador Esposidônio Peixoto Boa tarde Público maravilhoso Tato Júnior Você tá de parabéns com esse programa Maravilhoso Muita audiência A audiência fechada Quero mandar um abraço muito forte para o meu amigo Dino Boy Que se encontra aqui prestigiando o nosso programa E isso para nós é muito orgulho Porque o Dino é um amigo de muitas datas atrás E quero muito bem a ele E mandar um abraço para o nosso amigo Rubão O filho dele Que é outra pessoa espetacular É maravilha Um abraço também para o meu amigo Dino Boy Para o Rubão Para toda a caravana do meu amigo Dino Boy Que veio curtir um pouquinho de carnaval hoje aqui Nessa tarde maravilhosa de carnaval Madeireira Potira Paraná Rua Acapulco 944 Jurema Calcaia Falar com o seu Vicente Meu amigo Vicente Boa tarde Madeireira Potira Paraná É isso Tem mais música de carnaval Helena Vila ou não? Chamar o dançarino Funk É Como é o nome dele aí? Michael Michel e William William Pode vir aí Estão prontos aí? Depois a gente volta Viu? O Martin Show Vem um casal de dançarina Em cima do pendrive Pode soltar Marco Sam Olha aí O carnaval não para Continua moçada Vamos aí Vamos dançar Vamos dançar Avinha do Popo Grande Quantos anos você tem? Eita novinha Tu tá rebolando bem Eita novinha Tu tá rebolando bem Eita novinha Tu tá rebolando bem O GW que te chama Desafio foi lançado Pra aquela que varre em cima Pra aquela que vão em baixo Olha menina Tudo é se exibindo Isso é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Isso é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Vai contraíno, contraíno, vai contraíno, contraíno Bate seu bunda, bunda aberta e ela requebra o próprio cinto Contraíno, contraíno, vai contraíno, contraíno Vai, 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 vai A vinha do popo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem O GW que te chama, o desafio foi lançado Pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai Olha menina, tudo é se exibindo Isso é só o momento e faz o que eu tô te pedindo Vai contraíno, contraíno, vai contraíno, contraíno Bate seu bunda, bunda aberta e ela requebra o próprio cinto Contraíno, contraíno, vai contraíno, contraíno Bate, 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 bate Aí, Michel e William Quem é o Michel aí? Michel e William, tudo bom? Qual o bairro de vocês? Michel e William Parque São Vicente Tem alguém aqui que sabe Olha aqui o meu assistente de palco Sabe dançar essa dança aí? Imita aí eles aí, quero ver aí Solta aí, solta aí Marçã Solta aí Marçã Solta aí maestro Vai Vai Quero ver, quero ver, quero ver Vai A vinha do papo grande quantos anos você tem Eita novinha tu tá rebolando bem Eita novinha tu tá rebolando bem Eita novinha tu tá rebolando bem Eita Tá bom Tá bom Agora o Pipoca Barbosa Vem cá Pipoca Barbosa Vem cá Pipoca Barbosa Vem cá Pipoca Barbosa Você no forró Eu sei que você é bom Agora eu quero ver você aqui no funk Solta Marçã Anda Pipoca Barbosa Deixa o Pipoca Barbosa Treina aí Pipoca Barbosa Vai Vai Pipoca Eita novinha tu tá rebolando bem Eita novinha tu tá rebolando bem O GW que te chama o desafio foi lançado Pra aquela que vai em cima Pra aquela que vai embaixo É Pipoca É Ei cadê o contato de vocês Pra vocês fazem show também Quem é que fala aí de vocês Ô meu assistente de palco Cadê o microfone Quem fala de vocês dois aí Quem é você Dá o contato de vocês Para shows aí Pra apresentação 838 4268 Beleza Muito obrigado aqui Pela presença de vocês Tá bom Quando quiserem voltar Já sabe O programa do Tato Júnior Tá As ordens de vocês Meu amigo Costa Brasil Boa tarde meu amigo Costa Brasil Prazer em lhe receber aqui querido Ô Costa Você trabalha com todas essas decorações Lindas Maravilhosas Que você trouxe aqui para o show do Tato Júnior É isso? Isso nosso trabalho É um trabalho chamado balonismo artístico Nós somos especializados assim Em vários segmentos Dessa Dessa atividade E claro que uma delas É a cenografia com balões É o que a gente tá fazendo aqui no teu programa E com certeza A gente pode voltar novamente Em outras oportunidades Tá bom? Maravilha querido Eu quero lhe agradecer A sua gentileza De mandar enfeitar Trazer essas bolas lindas Pra enfeitar o nosso carnaval E qual é o seu contato Bom nós temos O whatsapp Telefone celular 85 999 57 27 22 Certo? Maravilha Maravilha Deixa eu só falar aqui com a Rosângela Mendes Boa tarde Rosângela Mendes Boa tarde Tato Júnior Que maravilha Brincou muito ontem Já brincou muito Já pulou muito Brinquei Vou brincar mais Que maravilha Domingo ainda Quero aproveitar Hoje a noite eu vou lhe convidar Pra você ir no meu bloco Viu? Lá em Paracuru Com certeza Já vou convidar o pessoal Que tá em casa Pra aproveitar o carnaval Com consciência E se quiser A caravana do Tato Júnior É só ligar pra gente Que a gente vai fazer a animação Maravilha A Uri Nogueira Vai brincar o carnaval Hoje em Paracuru Com a gente Ou já vai pra Paracati Ou vai ficar em casa repousando Como é que vai ser É meu amigo Eu vou aí pra onde eu se mandar Mandar não Mas estaremos juntos Estaremos juntos Estaremos juntos Que maravilha Mas vamos combinar Beleza Mas o show não para Tem mais carnaval Marton Show Vamos animar mais um pouquinho Marton Show Vamos lá Oi Figura Show do Tato Júnior É bom demais Carnaval do 2019 Show Alô Sandrinha Como tem Hoje Domingão Hoje E a noite Mela Mela Lá no Capuão Lá na Socorro Rola pipoca Mamãe eu quero 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 Dá a chupeta pro neném não chorar Pobre filhinho do meu coração Pegue a mamadeira, vem pra cá pro meu cordão Eu tenho um irmão, esse chava De tanto pisca-ouro já ficou sem atenção Mamãe, 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 eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero mamar Dá a chupeta, dá a chupeta Olha, bichinha, a chupeta pro neném não chorar Mamãe, 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 eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero mamar Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pro neném não chorar Pobre filhinho do meu coração Pegue a mamadeira, vem pra cá pro meu cordão Eu tenho um irmão, esse chava Ana De tanto pisca-ouro já ficou sem atenção Bora, gigante É bom demais, show do Tato Júlio Isso é Barton, show Bora, gigante, baluça, guitarra Bora, mais um Eita, bora, pipoca Show Domingo e segunda, Mela Mela lá no Capuã Me dá um geminho aí Eu tô a cem por hora Se não passar o calor Eu jogo a roupa fora Pra fora Me dá um geminho aí Eu tô a cem por hora Se não passar o calor Eu boto a roupa fora Me dá um geminho aí Que eu tô a cem por hora Se não passar o calor Eu jogo a roupa fora Pra fora Pra fora Pra fora Me dá um geminho aí Eu tô a cem por hora Se não passar o calor, eu jogo a roupa fora Mercadio Monte Freus, temos queijo, manteiga da terra, nata, mel de abelha e outras variedades Mercadio Monte Freus, ficamos na Avenida Contorno Norte, no Conjunto Esperança Fone 991 652723, Organização Monteiro Qualidade e confiança é aqui, no Mercadio Monte Freus